Oi, oi gente! Começando mais um vídeo, agora a parte 2 da Marinhos Fernando. Começar com esse porta-escova por R$21,00. Continuando agora, gente, tem também esses saleiros aqui por R$29,90. Tem ele assim no preto e tem no vermelho também disponível pra vocês. Agora, gente, esses aqui são potinhos, né, taças pra sobremesa por apenas R$3,50 e olha que bonitinha. Tá bem barato, gente. Vamos lá agora mostrar pra vocês. Esse escorredor de pratos aqui, gente, é da Paramount, tá saindo por R$59,90 apenas. E também tem, gente, esse kit aqui com 4 potinhos, leve 4, pague 3, por R$19,90 e é de 750ml. Tem essa barquinha aqui, gente, que tá custando R$14,90, é barca pra sushi, tá? Olha que bacana. Só R$14,90. Esse pote aqui, gente, tá custando R$8,99 apenas, todo rosinha, olha que bonito. Eu achei o preço dele bem em conta também. Lembrando a você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, isso me ajuda muito, gente. Olha esse porta-ovos aqui por apenas R$11,50, ele tem a tampinha, tá? Então é muito bom também. E essa jarra aqui, maravilhosa, gente, a qualidade dessa marca, não preciso nem falar pra vocês, né? Só R$18,50 e tem assim no rosinha também o mesmo valor, tá? R$18,50 apenas, gente. Essa aqui é mais uma opção de pote pra vocês. Esse aqui tá custando apenas R$7,50 e ele é de 1 litro, vou pegar aí pra mostrar pra vocês. Olha que bonita essa cor. Agora esses potes aqui, gente, é um kit que vem com 4, tá custando R$12,50 e são 4 potes de 220ml. Já esse aqui é um kit com 3 potes, mas os 3 vão de tamanhos diferentes, tá? Como vocês podem ver aí, olha só, tá custando R$29,90 e tem nessa cor aqui também disponível pra vocês. Já essa jarra aqui, ela é ótima e tá custando no valor de apenas R$12,90. Vou tá mostrando pra vocês agora essa saladeira aqui, que ela vem com 3 peças, no valor de R$26,90. Ela vem com garfo e com a colherzinha também acompanhando. E esse aqui é um porta-escova, gente, por apenas R$6,50 e tem várias cores. Olha, tem um rosinha também, que tá lindo, muita cor pra nivelar pra vocês, só R$6,50, então aproveita, gente, que tá barato mesmo, tá? Ele é o porta-escovas e o porta-passa de dente junto. Essa aqui é uma doceira com tampa, tá custando apenas R$22,90 e ela é linda, olha só, tem esses detalhes, bem bonita. Tem essa outra aqui também, que já tá saindo por R$24,99, bem parecida. E essa daqui, gente, é uma queijeira, tá custando R$16,50 apenas, olha que baratinho. Porta-detergente líquido, gente, com dispenser pra colocar a buchinha, olha essas cores, por apenas R$11,90. Tem colher pra sorvete, pessoal, olha que baratinha essa daqui, só R$4,70. Tem no vermelho, tem o rosa também disponível lá pra vocês. E tem esse outro modelo aqui também, que tá ainda mais barato, só R$4,30. Maravilhoso esse valor. E essa jarra de suco aqui, é mais uma opção pra vocês comprarem, e muito barato, só R$9,99. Essa aqui é a que eu achei mais em conta lá pra vocês, só R$10,00. Agora esse aqui vale super a pena, porque é um kit toalete, que vem com 3 unidades, por apenas R$17,90, bem completinho. Tem esses potes aqui também, gente, por R$8,50. Ótimo pra vocês usarem aí como organizador na casa de vocês, tá bem barato. Tem esse suporte pra pia aqui, que é indispensável em casa também, por apenas R$2,89. Vocês vão encontrar ele tanto no vermelho, quanto no branco também. Agora, pessoal, olha esse kit de potinhos aqui com 5 peças, por apenas R$7,99. São coloridinhos, olha que bonitinho. Continuar mostrando pra vocês mais uma opção, agora é uma sanduicheira, no valor de apenas R$2,70. Olha esses desenhinhos, é infantil. E tem pra vocês também mais opção de potes, gente. Esse aqui é um conjunto que vem com 3 por R$3,50, lindos, rosinha e no azul também. Agora, pessoal, olha só que lindo. Por apenas R$9,50, vocês podem estar levando esse pote hermético aqui, maravilhoso. Tem várias cores. E esses copinhos aqui de acrílico estão saindo no valor de R$3,90. Sempre mostro aqui no canal, porque eles são bem baratinhos e são lindos. Tem a jarra de suco de acrílico também pra vocês. Esse rosa aqui tá incrível, só R$14,90. E ela é perfeita, gente. Tem no vermelho também. Esse paliteiro aqui tá bem em conta, pessoal. Só R$2,20 lá no armarinho pra vocês. Tem kit mesa também, gente, por R$7,50, tá? Vem 3 unidades. Olha que bacana. Esse aqui já é um porta-farinhas, meninas, que tá saindo no valor de R$10,99. Ele vem com a colherzinha também. E tem duas cores lá pra vocês, olha. Esse aqui já são os potinhos que eu sempre mostro no canal, porque eles são lindos, gente. Dá pra utilizar pra várias coisas. Tá custando R$7,99. Tem todas essas cores. Tem também saleiros mais em conta lá pra vocês. Esse aqui tá custando R$6,70. Olha que lindo. Gente, agora eu fiquei chocada com esse conjunto de 5 peças de potes aqui redondos por apenas R$19,99. Olha que preço incrível pra vocês. Só R$20, tá muito barato. E esse aqui tá custando apenas R$21, vem com um de 500ml, um de 1 litro e um de 1,5 litros. Muito bom, pessoal. São tamanhos diferentes, então compensa bastante. Três potinhos por apenas R$21. E tem ele, assim, nesse outro tamanho também, que são três potes de 500ml por R$11,99. Lindo, maravilhoso. Gente, esse copo aqui que eu tô mostrando pra vocês é de 650ml. E ele tá saindo por R$8,90 lá no armarinho. E seguindo a mesma linha de material e qualidade, essa jarra aqui de 2 litros tá custando apenas R$31,99. Tem os copos de plástico também, gente, por apenas R$2,60. Esse copo aqui é de 1 litro, olha o tamanho dele. Tem, assim, o azul, tem rosa, branco, verde, várias cores pra vocês. Tem o preto também. E tem os baldes de pipoca, gente, super baratinhos, só R$4,99 coloridos. Olha que bonitinho. Esse aqui, pessoal, é um kit de pratinhos, tá? Vem com seis unidades e tá custando R$12,90 quadradinhos, assim, bem bonitinho. Tem no preto e tem no branco também. Agora, olhem só essa taça aqui, perfeita, gente. Só R$19,90. Tem transparente, tem com esse detalhe no vermelho também. E agora eu vou mostrar pra vocês essas outras taças aqui de cerveja que vem com estampas, com frases diferentes, só R$11,50. E se vocês preferirem, vocês podem estar levando o conjuntinho também que vem com duas no valor de R$19,50 apenas, gente. Olha só quantas coisas lindas. Copo americano na promoção pra vocês por apenas R$1,20. Se você levar a partir de 24 peças, sai por R$1,00. Jogo de copo com seis peças, gente, da marca Nadir, por apenas R$9,90. Aproximando aqui pra mostrar melhor pra vocês os detalhes, olha que copo lindo. Vem com seis. E agora, gente, mantegueira da marca Wolf. Maravilhosa essa marca, só R$10,90 de vidro, rose gold. Tem também, gente, esses pratos aqui em formato de coração por R$17,90 da mesma marca. Olha que bonito esse prato. E tem pra vocês lá jogo de arroz, gente, com duas peças, tá? No valor de apenas R$29,99. Já esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é um bowl, né? Uma tigelinha de vidro por R$8,90, também em formatinho de coração da marca Lior. Essa marca é ótima. E tem essa outra peção aqui também de prato de coração por R$9,99 de vidro também. Gente, agora olha esse conjuntinho de copos aqui, tá? Tá por R$13,90 e ele vem com três copos no conjunto, só R$13,90, pessoal. E tem esse aqui também, que é três taças, por apenas R$19,90. Essas taças estão lindas. Conjunto de sobremesas pra vocês. Esse aqui vem com duas taças, no valor de R$9,90 da marca Fratelli. Gente, olha essas taças, que coisa mais linda. E agora eu vou estar mostrando pra vocês esses portos herméticos aqui de vidro. Esse tá custando R$7,50 nesse tamanho. E logo na sequência eu vou estar mostrando pra vocês ele nesse tamanho aqui, um pouco maior. Que já tá saindo por R$9,99. Assim no dourado, gente, perfeito. Esse pote aqui de vidro tá saindo por R$8,70. Gente, não é aqueles vidros que quebram fácil, tá? É muito bom mesmo a qualidade dele. E tem as meleiras, gente. Essa meleira aqui é top. Tá custando R$9,50 e olha que linda. Achei o preço dela muito bom, tá? Esses potinhos aqui de vidro estão custando R$8,99. Tem, assim, com esse detalhe no vermelho. E tem no preto também pra vocês. Agora, olha esses potes aqui, gente. R$11,99 apenas. Pote pra mantimentos aí, que vocês podem estar usando de várias maneiras. Só R$13,99 esse daqui também, olha. Maravilhoso. E tem esse aqui também no formato, como se fosse um formato de baleiro. No valor de R$10,90, assim, no pretinho. Gostei bastante também desse aqui. E vamos lá, que tem mais opções pra mostrar pra vocês aí durante o vídeo, gente. Acompanha aí até o final, tá? Meninas, olha só esse pote de vidro aqui. Tá custando apenas R$29,99 no prata. Tem também pra vocês esse kit aqui de conjunto pra suco. Por R$38,99, ele vem com sete peças. Vem com a jarra e seis copos. Tem esse outro conjunto aqui também. Esse aqui já vem com quatro copinhos e uma jarra. Por R$32,90 apenas. Gente, lá vocês vão encontrar esse conjunto de saleiro e pimenteiro. Por R$12,99. Os dois são de vidro. Agora, eu tô mostrando pra vocês esse jogo de xícaras aqui pra café. De R$90,00 por apenas R$9,99. Vem cinco xícaras em cada joguinho. Tem esse conjunto de potes aqui por R$28,90, gente. Que vem com três potes de tamanhos diferentes. Da marca Euro. Maravilhoso. Esses aqui, gente, é o porta-condimento em inox por R$14,90. E vem com duas unidades de 80ml cada. Tem também porta-baleiro da Fratelli. Custando no valor de apenas R$15,99. Olha que lindo. Agora eu tô mostrando pra vocês essa opção aqui de mini travessa nórdica. Por R$22,90. Coloridinha. Coisa mais linda. Amei as cores. Tem esse formato aqui também. Diferente. E os pratos, gente, que eu vou mostrar agora. Tá muito baratinho. Esse aqui tá saindo por R$6,20. Olha que lindo. Prato fundo, tá? Só R$6,20. E esse aqui, da Duralex. Sempre muito pedido no canal. Tá custando apenas R$6,30. Também é prato fundo. Mas vai ter opções pra vocês aí de pratos rasos também no decorrer do vídeo, tá? Continuem assistindo. Gente, esse aqui já é um prato raso. No valor de R$15,90. Olha que lindos os detalhes dele. Eu gostei bastante. E esse aqui, gente, todo branco. Também é raso, tá? E tá custando R$9,50. Da marca Nadir. Olha que bonitinho. E tem esses detalhes na borda. Bem bonito. Tem esse aqui que eu sempre mostro no canal. Que tá custando R$9,50 também. Tem todas essas cores. Olha, tem ele no azul, no verde. Tem vermelho também. E ele é muito bom esse prato, gente. Realmente. Ele é ótimo. Agora eu vou tá mostrando esse aqui pra vocês. Que tá custando R$12,99. É prato fundo. Tem assim, ele tanto no preto, quanto tem no vermelho também. E esses pratos rasos aqui não são de vidro, tá? Pessoal, parece. Parece, mas não é. E tá saindo por apenas R$11,90. Tem nessas três cores. E eu amei esse rosa aqui. Achei ele lindo. Meninas, olha só esse jogo de panelas aqui da marca Oliveira. Por R$113,90. É um conjunto com cinco peças. Compensa demais. Olha só que lindas. Essa daqui, gente, é da marca Oliveira também. Mas é extra flan. E tá custando R$133,00. E tem esse jogo aqui maravilhoso. Todo vermelhinho assim. Com quatro peças. E esse tá saindo por R$104,90. Agora eu vou mostrar pra vocês um conjunto de seis xícaras pra café. Por apenas R$29,90. Gente, de vidro. Vem com o Pires. Tem essa opção aqui de molheira de coração. No valor de R$9,50 da marca Lior. E essa molheira Dublin aqui também tá saindo por R$7,30. E também é da marca Lior. Muito bonita. Tem a opção pra vocês de frigideiras também. Que acompanha a espátula. Olha essa daqui, por exemplo. Que tá custando R$43,90. E tem ela assim menor também. Por R$38,90. Com a espátula também acompanhando. Agora eu tô mostrando pra vocês, gente. Isso é um vasinho pra plantas. Por R$12,50. Eu já mostrei ele aqui no canal. Mas ele é muito fofo. Vale a pena mostrar de novo pra vocês. E tem essas plantinhas artificiais aqui também. Que fica lindo pra vocês decorarem a casa de vocês. No valor de R$13,50. E tem várias cores. Essa lixeira rosa aqui tá saindo no valor de R$9,70. Olha que linda ela. Com essas bolinhas brancas. Eu gostei de todas as estampas. Que tem mais opção pra vocês. Olha, tem essas aqui também. Cada uma, gente, por R$9,70. Tá? Tem ela assim no preto também. Se vocês preferirem. Rodinho pra pia, gente. Esse daqui tá bem bonito. Tá saindo por R$4,90 apenas. Achei o valor dele bem em conta também. Tem essas escovinhas pra banheiro aqui. Olha só. Qualidade ótima. Que tá saindo no valor de R$9,90. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau